Não consigo aceitar Porque não você e eu Eu não quero mais ficar Procurando em seu olhar O motivo desse adeus Eu deixei meu coração Por você se apaixonar No seu beijo me prendi No seu corpo eu aprendi Como é bom se entregar Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Acreditei no amor Quando você me falou Que foi tão bom me encontrar E sem nenhuma razão Fecha o seu coração E diz que agora não dá Não dá Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Eu deixei meu coração Eu deixei meu coração Por você se apaixonar Por você se apaixonar No seu beijo me prendi No seu corpo eu aprendi Como é bom se entregar Só dessa vez Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Me diz que sim Só dessa vez Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim De noite eu penso Quem estará no meu lugar Pra te dar carinho Fazer brilhar o seu olhar Quando a chuva cai do céu Quando choro de paixão Eu me lembro de você Longe do meu coração Se eu fosse um anjo Pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor Pra ir aonde você for Talvez eu descubra Esse caminho Outra vez Te dava Pra sempre O amor que eu tinha E não te dei Quando a chuva cai do céu Quando choro de paixão Eu me lembro que você deixou Fazer o meu coração Se eu fosse um anjo Pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor Pra ir aonde você for Pra ir aonde você for Sem você não vai dar Sem você eu não vou Sem você meu amor Eu ando Eu ando Sozinho Sozinho A vida insiste em prosseguir Eu pensei Eu pensei Eu sonhei Eu sonhei Que você nunca irá partir Se eu fosse Um anjo Pra ir aonde você for Se eu fosse Se eu fosse seu amor Pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor Pra ir aonde você for Se eu fosse seu amor, pra ir aonde você for Se eu fosse um anjo, pra ir aonde você for Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade, com saudade de você Tudo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu É que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Da vontade de morrer Da vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Não sei Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu Deu, meus dias sem te ver Amém Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Você no pensamento a insistir Que eu não durmo assim falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Da impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Chega de morrer de solidão Chega de mentir pro coração Chega de mentir pro coração Eu preciso assumir você Tentar te esquecer É pura ilusão Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Quem é que o amor não errou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Toda liberdade que eu preciso Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho asas pra pousar Eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Quem é que o amor não errou Quem é que o amor não errou Esquece o que passou Você é tudo o que eu preciso Chega de morrer de solidão Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você mais gostava Por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo A esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Baby, tá tão difícil Te esquecer Eu não consigo Eu não consigo Sem você Viver em paz Com a solidão É todo o seu Meu coração Baby, quebra esse gelo Vem me amar Não vê que o tempo Pode apagar De uma vez Essa paixão Não, não me diga Não, oh, bem, é Vamos viver O nosso amor A vida assim Não tem sabor A gente tem que ser feliz Oh, baby Tanto orgulho Assim pra quê? A gente juntos Tudo a ver Baby, eu não quero te perder Eu amo você Baby, tá tão difícil Te esquecer Eu não consigo Sem você Viver em paz Com a solidão É todo o seu Meu coração Baby, quebra esse gelo Vem me amar Não vê que o tempo Pode apagar De uma vez Essa paixão Não, não me diga Não, oh, baby Vamos viver O nosso amor A vida assim Não tem sabor A gente tem que ser feliz Oh, baby Tanto orgulho Assim pra quê? A gente juntos Tudo a ver Baby, eu não quero te perder Te perder Nunca imaginei Que o amor fosse assim No amor Não há limites Vou continuar tentando E um dia Quem sabe Quem sabe Oh, baby Vamos viver O nosso amor A vida assim Não tem sabor A gente tem que ser feliz Oh, baby Oh, baby Tanto orgulho Assim pra quê? A gente juntos Tudo a ver Baby, eu não quero Te perder Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você As vezes quando a gente sonha Sai fora da realidade E cai nas armadilhas Do coração E finge que não vê As coisas como são Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajei Na imaginação Fui eu que fiz loucuras Fui o meu próprio vilão Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor Sozinho E sozinho Vou voltar Vou voltar Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajando Fui eu que viajei Fui eu que viajei Na imaginação Fui eu que fiz loucuras Fui o meu próprio vilão Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um bom Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um bom Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis nem quer me enganar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um bom Achei que tinha uma boiada Feche os olhos e adormeça Já em meus braços meu amor O adeus pode esperar Mas essa noite por nós dois Sei que pássaros feridos não podem voar E que nós não fomos feitos pra nos separar Onde estamos nosso ninho Não vão te afastar de mim Sem teus braços eu já nem sei existir Seu lugar é ao meu lado em nossa cama Não vá Não vá Não vá Compartilhe o seu amor com quem te ama Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá O motivo eu tenho a mais a cada instante Quem sou eu nesse lugar Sem você pra calentar Não vá Não vá Não vá Um instante sem você Pra mim é um eterno esperar Dos teus lábios é que vem a força pra me sustentar Em teus olhos eu encontro razões pra viver E você se encaixa em mim como uma luva Mais de mil e um motivos tenho pra você não ir Essa noite não foi feita pra mim como uma luva Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá O motivo eu tenho a mais a cada instante Quem sou eu nesse lugar Sem você pra calentar Não vá 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 O motivo eu tenho a mais a cada instante Quem sou eu nesse lugar Quem sou eu nesse lugar Sem você pra calentar Não vá Não vá Não vá Amém Você É assim há muito tempo Fria como o vento Forte como o mar Você O meu alimento Te sinto aqui dentro Faz-me sufocar Só contigo quero estar Yeah Ao teu lado vou ficar Quero viver o amor Quero sonhar Com teu calor Quero viver o amor Junto de você Jamais vou quebrar A lei Do amor Do amor Do amor Sei Foi intenso o momento É que no meu pensamento Te sentia respirar Oh, sim Oh, sim Quero viver o amor Quero viver o amor Quero sonhar Quero sonhar Com teu calor Quero viver o amor 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 Do amor Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira a nuvem de desejo Esperando um beijo pra desaguar Vai champando, bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apa, fora Bebe, grita, canto, chora E não consegue esconder Vai champando, bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apa, fora Bebe, grita, canto, chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente De frente vai explodir no peito Amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira a nuvem de desejo Esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apa, fora Bebe, grita, canto, chora E não consegue esconder Tá chamando, bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apa, fora Bebe, grita, canto, chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apa, fora Bebe, grita, canto, chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Não te ter aqui Dói demais Nem quero imaginar Só me quero dar Desistir de ti Não é solução Temos que enfrentar Não dá pra viver Lado a lado com a dor Uma chance Vamos dar Ao nosso amor Acordar longe de ti Não dá Não dá Eu só penso em gritar Vem cá Não consigo mais viver Sem ti Não me sinto mais preparado Para enfrentar Para enfrentar O fim Fico a pensar Será que é apenas Ilusão Quero acreditar Quero acreditar Sinto a sussurrar Vai estremer Meu corpo de paixão Não dá Não dá pra viver Lado a lado com a dor Uma chance Vamos dar Vamos dar A esse amor Acordar longe de ti Não dá Eu só penso em gritar Vem cá Não consigo mais viver Não consigo mais viver Sem ti Não me sinto mais preparado Para enfrentar O fim Acordar longe de ti Não dá Acordar longe de ti Vem cá Vem cá Não consigo mais viver Sem ti Não consigo mais viver Não me sinto mais preparado Para enfrentar Oh, yeah O fim O fim Tem gente que não gosta Mas nós não vimos ser mulher Não é, Lucas? Falou tudo Mulher é bom demais E se o mundo revirar Nós agarrar no barranco E se o carro enguiçar Nós arranque ele no branco Se o dinheiro acabar Nós levanta mais do banco Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Se a careca aumentar Nós arranja uma peruca Se o meu time não ganhar No juiz nós põe a culpa Se a vida amargar Nós adoça com açúcar Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Sem mulher a vida é amarga Não é, Lucas? É, sim, Matheus! Se o alicate não arranca Mas arranca com os dentes Se a inflação aumentar Mas derruba o presidente Se a patroa esfriar Nós arranja outra mais quente Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Se a canoa afundar Nós atravessa o rio anado Se a enxada enferrujar Nós carpinha de machado Se o chuveiro não esquentar Nós toma banho gelado Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Se o capeta aparecer Se o capeta aparecer Nós reza uma ave maria Se a reza não valer Nós dispara na corrida Se as pernas endurecer Nós enfrenta ele na briga Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Me diga o que é que eu faço Sem você comigo Me diga o que é que eu faço Para te esquecer Se eu nasci para te amar Se eu nasci pra te querer A minha vida sem você Não tem sentido Não tenho mais felicidade Não tenho destino Amor que só me faz sonhar Amor que só me faz sofrer É triste a gente não gostar De quem gosta da gente É triste a gente dar valor Há um amor ausente Desilusão ao ver um sonho Jogado fora É triste ter um coração Pedindo esmola A minha vida sem você Não tem sentido Não tenho mais felicidade Não tenho mais felicidade Não tenho mais felicidade A minha vida sem você É triste a gente não gostar De quem gosta da gente É triste a gente É triste a gente dar valor Deus nos deu um mundo Tão bonito E por que tanta guerra Estamos nos aproximando Do último julgamento E ele será Mais ou menos assim Mais ou menos assim Não tem sentido Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Foi você que causou Essa guerra Destruiu a terra E os seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado É culpado ou inocente Você é um monstro covarde profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Filho de Deus Seu Deus Amém